Já tá de volta aqui com o nosso Balanço Geral e como eu disse agora há pouco, tem muita gente que foi viajar, tem gente que não foi viajar, tem gente que vai viajar ainda hoje, é o seu caso? Não é o nosso aqui. Cadê a Larissa Lima? A Lari que volta ao vivo aqui com a gente hoje no nosso BG dessa sexta-feira, feriadão, tá ao vivo no terminal rodoviário aqui de São José do Rio Preto. Ontem a gente mostrou a movimentação por lá também e tava tudo muito tranquilo, né? E hoje, Lari, como que tá por aí? Tem gente que ainda vai pegar a estrada, que tá esperando o busão? Conta pra gente. Tem sim, viu, José? E diferente de ontem, como o Kleber Luiz mostrou pra gente, hoje a movimentação tá um pouquinho maior. Vou pedir até pra Eduardo Garuti mostrar pra gente a movimentação aqui nesse momento no terminal rodoviário de Rio Preto. Segundo o Constem, são as informações da EMURB, né, que é a empresa que administra aqui o terminal, a movimentação pra esse feriadão de 15 de novembro é de um aumento na procura, né, pelas viagens em até 40% a mais do que o comparado aí com o ano anterior e também nesse sentido da comparação ao volume natural de pessoas aqui no terminal, que gira em torno aí de 1.650 pessoas. Isso porque as pessoas querem viajar, querem aproveitar, né, José, esses dias de descanso que começam nessa sexta-feira, seguindo até o domingo. O pessoal realmente segue aqui, então, na recepção, né, nas poltronas e aguardando aí o seu momento, aquele momento tão importante que é de realmente pegar, entrar no ônibus e ir pro tão esperado destino. Eu queria estar sentadinha aqui nessa cadeira, viu, dona Maria, pra viajar junto com a senhora. Estou trabalhando, mas vamos conversar pra onde que a senhora vai, menina? Vai pra Maceió. Vai pra Maceió. Maceió, vê minhas lindas tias que estão tudo meio adoentadas e eu vou ver quanto que viveu. Morreu, acabou. A menina vai esperar, então, vai visitar os parentes, a família. Tá esperando aqui, então, no terminal de Rio Preto. Quando, então, que já embarca? Às três horas da tarde. Às três da tarde, vou chegar daqui, domingo eu vou chegar lá, se Deus quiser. Três dias de viagem. Aproveitou, então, esse feriadão pra já ir visitar os parentes? Isso, isso, com certeza. E de ônibus também, né, um meio com custo-benefício, né, mais acessível? Isso, mais gostoso, a gente vê o espaço, os mato, né, as montanhas, os morros. Tem muita coisa daqui pra lá. Gosta de passear, então? Nossa, é eu, hein? Ô, Josi, o destino da Dona Maria é Maceió. E como a gente tava conversando até anteriormente, muitas pessoas vão mesmo, é pra praia também, né, pra distrair. Dona Maria não gosta de praia, Josi, diferente de você, que eu sei que você adora. A amiga tá aqui também, vamos conversar comigo? Conta pra mim, pra onde que você vai esse feriadão? Vou pra Araxá. Araxá, vai pra casa de quem? Do meu filho, dos meus netos. Embarca que horas? Tá esperando aqui? Três horas. Três horas. Você já teve alguns transtornozinhos ou tá dando tudo certo na viagem, preparação? É, tá dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, é isso mesmo, Josi. E quando as coisas dão certo, né, o ônibus chega no horário, a pessoa consegue embarcar, dá tudo certo. Eu queria tá aqui, viu, amiga? Esperando o ônibus junto com a Dona Maria. Ela veio de prudente, ela veio de prudente e vai pra lá. Então, né, super simpática. Ô, Lari, Dona Maria tá conversando aí, tá super animada. Vai chegar só no domingo em Maceió, nosso Nordeste Brasileiro. Eu amo, sou apaixonada por aquela terra, né? Tem praias lindíssimas, paradisíacas. Ô, Lari, aproveita que você levantou, depois você dá um beijo na Dona Maria. Esse monte de mala, era isso que eu ia te perguntar, que eu tô aqui curiosa. A pessoa tá levando a vida dela, a mudança inteira. É da Dona Maria ou não? Ô, Josi, tem algumas que é da Dona Maria, né? A Dona Maria tá do lado de lá. Mas essas daqui, são daquela nossa amiga que nós conversamos, tava ali ao lado da Dona Maria. Mas é bastante coisa, viu, Josi? Tem essa daqui grandona. Essa outra também, essa aqui já é de mão. O travesseirinho que não pode faltar, né? Eu gosto de levar meu travesseirinho. Um chalizinho, por acaso, se fizer um frio. Mas, Josi, é bastante coisa. E você, a sua mala, Josi Dalben, quando você vai viajar, que você adora viajar, é desse tamanho ou é menorzinha? Ô, Lari, não, eu já aprendi a fazer aquela mala pequenininha de mão. Já tô esperta, tô ligeira, pra não carregar um monte de coisa e acabar não atrapalhando também, né? É porque de ônibus fica mais fácil, né? Você pode levar essa bagagem toda, não tem custo nenhum. Agora, quem viaja de avião também, aí você tem que se conter um pouco, porque se você levar esse monte de mala, você vai pagar bem mais caro, né? Paga aí uma taxa a mais também. Então, não dá, né? A gente tem que levar o mínimo possível. Ô, Lari, falando a respeito, realmente a gente tá vendo, o nosso cinegrafista tá mostrando, hoje tá bem mais movimentado. Ontem até nós comentamos aqui no BG, inclusive o Kleber tava aí ao vivo também, nós comentamos porque muita gente deixou de viajar agora no feriado, nesse dia 15, porque teve o feriado de finados também. Semana que vem tem mais um feriado, dia 20, dia da consciência negra também. Temos a questão também da primeira parcela do 13º, que ainda não caiu, que cai até o dia 30. Então, as pessoas, eu acho que seguraram um pouco pra poder viajar, né? E tão pensando, talvez, em viajar agora no Natal, no ano novo também, né, Lari? É uma das explicações, por conta aí, que a gente não tá vendo um movimento tão intenso neste feriado, né? Tivemos também feriado em outubro, né? Em setembro, pode ser por isso, né? Exatamente isso, viu, Jô? Apesar, né, da EMURB projetar esse aumento, né, nas procuras aí de 40% pra este feriado, segundo eles, realmente a movimentação não ia estar mesmo muito intensa. E é essa realidade que a gente tem mostrado tanto ontem com o Kleber, quanto hoje aqui no Terminal. Isso porque, como você disse, muitas pessoas ainda aguardam, né, a chegada daquele tão esperado dinheiro, que é do 13º, e outras pessoas também estão se planejando pra viajar apenas em dezembro, que é aquela alta temporada, e aí começa aquele período tão bacana que a gente gosta, que é aquela época de férias e também de festas. Tá bom, Lari, obrigada, viu? Obrigada, amiga. Eu sei que você não vai viajar também, porque você tá de plantão assim como eu, tá? Obrigada, ótimo restinho de feriado pra você. A Lari tá indo pra casa daqui a pouco, bom descanso, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada.